E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui no nosso canal, tá? Mano, se ligue só, se ligue só. Vocês reconhecem esse lugar aqui, rapaziada? Não, esse aqui tá impossível de reconhecer, mano. Mas, enfim, essa vizinhança aqui, vocês já ouviram falar, mano? Na verdade, esse carro aqui... Nossa, eu não acredito que vocês são tão fiéis assim, cara. Deixa eu ver. Esse carro aqui, rapaziada, vocês reconhecem ele, mano? Nossa, tá até o dono ali, ó. Ô, rapaziada, aqui já entreguei o jogo, né? Aqui eu já entreguei o jogo. Estamos no jogo do Ben 10, tá, rapaziada? Pra você que não sabe, mano, você já assistiu o Ben 10? Cara, é quase impossível a pessoa nunca ter assistido o Ben 10. É basicamente você ser um alienígena pra você nunca ter assistido o Ben 10, mano. Literalmente isso aqui, tá? Acaso encontraram, você vai se admirar. Encontraram também não, né? Aí é pai, ó. Mas, enfim, estamos aqui no joguinho de Ben 10, tá? Esse joguinho tá muito famoso ultimamente, tá, rapaziada? Tem muita gente jogando e o Plegzão vai jogar também, tá? Agora, doido, pra começar a nossa parada bem... Cadê meu Homem-Trix, tá ligado? Eita, poxa! O que aconteceu aí, tio? Ah, ele tem uma prancha voadora, doido. Aí sim, hein, mano? Aí sim, aí gostei de ver. Mano, você sabe dizer onde é que eu encontro meu Homem-Trix? Porque se a gente for seguir a parada exata do Ben 10, doido, ele vai ficar em alguma cratera aqui no chão, não? Caraca, tem vários campos. Olha, rapaziada, tem muita coisa, velho. Eu não tô vendo o pior que eu não tô vendo nada, doido. Literalmente nenhum buraco, rapaziada. Eu não tô vendo nada, velho. Mas, enfim, caso você goste de Ben 10, caso você goste do Plegz, caso você goste de vídeos, deixa o likezão aí e escreve no canal, rapaziada. Estamos quase pegando 30k e só falta você, tá? Mano, eu tô muito gordinho nesse skin, rapaziada. Normalmente eu usei minha skin pequenininha, tá? Mas aqui, meu boneco fica muito gordinho, doido. Eu sei lá por quê, velho. Na moral, o que é aquilo ali? Nossa, rapaziada, se aquilo ali for um alien, cara, eu tenho muito que achar meu coisa do Ben 10, rapaziada. Porque, que nem eu falei, doido, se for seguir a história, ele vai estar numa cratera, claro, né? Se for o Ben 10 clássico, ele vai estar numa cratera no chão. Ah, agora, se não for, doido, eu não sei não, hein, mano. Não sei onde ele vai estar, não. Eu não sei também se tem todos os aliens aqui. Será que tem, doido? Olha, tem umas paradas meio ali, naquela floresta ali, tá ligado? E aí, tio, qual que é a brisa? Life? Deixa eu ver. Qual é? Que que é isso? O cara me sequestrou aqui, rapaziada. Será que ele vai me levar pro Omentrix? Ele virou Ultraté, mas esse Ultraté é roxo, velho. Eu acho que ele vai me levar lá no Ultraté. No Ultraté, não. Pera, tinha uma besta ali. Oh! Caraca, caiu umas paradas aqui, uns meteu. Caiu uns... Mano, por que que o Ultraté dele é roxo? Porque seu Ultraté... Na verdade, é ultra assim, ó. Caraca, que sorte, rapaziada. O cara me levou pro lugar. É roxo. Será que ele tem como colocar skin? Abre. Abre sim. Vamos ver. Oh, caraca, vai voar no meu pulso? Voou, rapaziada. Olha. É literalmente o Ben 10. Ah, rapaziada, essa mão é o Ben 10. Abre. Doido. E aí, como que eu viro o meu Alien? Oh, tem o Chama. Como é que eu seleciono? Tem o Fantasmático. Tem o Ultraté. Tem o Aquático. Mano, quem lembra do Aquático, rapaziada? Nossa, tem o Insectoid, velho. Quatro braços clássico, né? O Massa Cinzenta. O XRL-8. Eu acho que era assim, né? O Diamante. Mano, tem muita coisa, rapaziada. Literalmente, tem todos os Aliens clássicos, né? Porque é realista, rapaziada. Literalmente, quando eu giro a parada, ó. Ele troca o Ali ali, ó. Tá ligado? Mano, eu quero ser, Dunho. Não sei, rapaziada. São tantos, cara. São 10, na verdade, né? Deixa eu ver. Escreve assim. Ah, eu tenho que escrever pra salvar o jogo. É save. Assim? Save pra salvar o jogo. Acho que eu salvei, não, rapaziada? Essa espada aí, Dunho, é da tua skin ou eu posso pegar ela também? Cara, da hora, da hora legal, da hora legal, ó. De começo, rapaziada, que eu vou querer virar. Todo mundo sabe que quando o Ben 10 começou, o primeiro herói que ele virou foi o Chama. Porém, o Chama, rapaziada, não é a hora que eu sou muito fã. Eu sou muito mais fã do... Deixa eu ver aqui. Do XRL8, tá? Do diamante. Cara, o diamante é muito da hora. Mano, tem a B. Cara, deixa eu ver como é que é essa besta. Como é que eu viro a besta? Não, não é aqui. É o C, é o V, é o X, é o Z, é o A. É o Q. Não, o Q mal pulado. É o T, então. Eu virei o quê? Ah, eu virei o Chama, Dodo. Nossa, é muito bonitinho, rapaziada, o Chama. Como é que eu uso meus poderes? Cara, ele tem um relógio do Bendez, é Força Alienígena, véi. Cara, eu acho os relógios do Força Alienígena tá bom, né, rapaziada? Vamos, combinhamos aqui. O clássico é bem melhor, é o melhor de todos. Porém, o Força Alienígena é muito bom, Dodo. E aí, tio, que roupas são essas, mano? Caraca, Dodo, o cara todo estranhão, rapaziada, aqui na parada. Mano, tipo assim, rapaziada, os relógios do Força Alienígena são muito bons. Tem, tipo, o Macacaranha. Tem também Mega Evolução, né, o Enomossauro, o Enomossauro Supremo. Aí, ó, o Fogo Fato Supremo. Cara, que bom, véi. Nossa, rapaziada, que jogo bom. O cara fez... Ah, se bem que esse bagulho aí parece o... Cara, como eu pego o Supremo? Como eu pego o Supremo? Mano, tinha um Eco Eco, rapaziada. O Eco Eco era o meu favorito, doido. Só que aí, tipo, é... Ah, olha a minha barra de coisa aqui, rapaziada. Acho que chegar no full aqui já era pra mim, não? Ah, não, ó, minha barra de bateria, tá? Como é que eu faço pra ativar meus poderes? Olha, o C faz alguma coisa. Algumas posãozinhas aqui interessantes, tá? É... Eu posso voar? Caraca, eu vou muito rápido, velho. Nossa, rapaziada, esse jogo é fantástico, mano. Primeiro você precisa do Omnitrix recalibrado. É verdade, rapaziada. Isso aqui não é história, mano. Isso é canônico. Isso é um evento canônico. Só que eu não entendo... Isso é posão alien aqui no posão, não? Eu não entendo, rapaziada. Tipo assim, meus adversários. Não tinha uma X-Besta aqui no mato? Uma X-Besta, não. É o Besta, no caso. Eu não lembro o nome, rapaziada. Mas eu acho que era Besta, não era? Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Aqui é o quê? O que é isso aqui? Doido, eu só sei que eu vou ter que encontrar os bichinhos pra poder evoluir aqui, tá? Minha bateria já tá indo pro saco, doido. Eu acho que compensava mais, rapaziada, eu virar o XRL8, tá? Se bem que esse chama aqui tá bem rápido, viu? O chama não era tão rápido assim, não, gente. Na moral... Então deixa eu mudar pro chão aqui, porque qualquer hora eu vou cair aqui e vai dar ruim, viu? Vamos transformar. Olha lá, desvirou. Desvirou no ar. Cara, que da hora, mano. Pena que esse jogo é muito escuro, né? Primeiro você precisa do Omnitrix recalibrado, tá? E você precisa do nível 190. Qual é o meu nível de Omnitrix? Ah, eu sou nível 1, olha. E como é que eu, como é que eu pode dizer, evoluo meu nível... Nossa, isso deu tudo errado, rapaziada. Você precisa... O bracelete no deserto é, por último, fazer raid super difícil. Ah, censurou algumas coisas ali, rapaziada. Mas olha, cara, que jogo bom, tá ligado? Que jogo bom. A única coisa que eu tenho aqui é a dizer contra, não contra, mas um pouco mais meu. Eu acho que deveria ter mais coisa pelo mapa. Mas a gente não sabe, né, rapaziada? Às vezes, esse jogo aqui é totalmente iniciante. É um jogo totalmente novo. E os caras tão adicionando as coisas aos poucos, né, véi? Cara, mas olha, parabéns, viu? Parabéns. Onde transforma ou fazendo raid? Onde eu derroto... Não, onde... Onde eu faço raid? Mano, é só isso que eu quero saber, rapaziada. Deixa eu dar mais uma olhadinha no ZT, porque, mano... Olha isso aqui, rapaziada. Na moral, agora eu quero ser quem. Se derrelai outro. Qual foi o botão que me transformou? O T? Foi. Olha. Caraca, mó cabeção de alien, cara. Nossa, pior que os aliens aqui tão muito fiel, viu, rapaziada? Realmente. O cara fez totalmente fiel, doido. Deixa eu ver aqui, ó. Meu poder aqui, ó. Tá? Tem um ciclone otário aqui. Eu não sei pra que ele serve. Com certeza pra derrotar algum bicho, rapaziada. Tem o X. O X é mil socos. Da hora. E tem o coisa. O Z. Se eu não me engano, quando ele faz essa máscara, é quando ele começa a correr a milhão. Caraca, doido. Aí sim, rapaziada. O que que é isso? Por que que essas paradas tão apontando pra cá? Eu posso correr na água? Ah, eu posso sim, né? O XRL-8 corre na água, doido. Tem nem perigo dele não correr. Ai, peraí que eu tive que ficar aqui parado nas paradas. E aí, tio? O que que é essa luz aqui, mano? Essa luz verde na parada toda? Acho que aqui já é uma raid, não, rapaziada, aqui? Se bem que não tem nem como entrar na parada, doido. É, mano. Me transformando, pelo que o cara falou, eu já fico um pouco bereza aqui, tá ligado? Eu já fico um pouco da hora legal. Isso é o que? Um insectoide? E aí, insectoide? Qual que é a brisa, mano? Caraca, o insectoide era mó onda, hein? Mano, outro que eu quero me transformar. Como é que eu te transformo? Bom, esse cara aqui, doido, eu não sei, rapaziada, porque, assim, ao meu ver, deveria ter os vilões, né, velho? Tem nave ali ligando no céu? Tem não, né, doido? Ai, tem sim! Olha lá, rapaziada! Olha, tem uma nave, eu não sei se é a nave do Vilgax. Pô, Vilgax era brabo, hein? Eu posso subir em cima do XRL-8? Caraca, rapaziada, agora tá tunado, hein? Ei, tem esse ET aí que eu nunca vi na minha vida, doido. Que ET é esse, rapaziada? Um ET, ele parece XRL-8, só que, tipo, menor. É como se fosse a fusão dele com aça cinzenta, tá ligado? É você? Eu não sou ele, não, doido, sai fora. Pera aí, rapaziada, como é que eu me transformo? É o C? Não, é o T? É o R? Não, é o... Pera, rapaziada, é difícil, mas eu me transformei agora, tá? Menos mal. Tá, esse cara aqui... Eita, poxa, que merda é essa aqui, tio? É o ZT que vai me pegar, é? Gente, eu não consigo bater, doido. Ué, não entendi, eles sumiram, velho. Ô, rapaziada, eu não tô entendendo nem nada aqui, doido. Deixa minha bateria carregar de novo. Olha o BIM-1002. Solado, né? Solado. O Baiano caiu aqui e já era, mano. Cadê, doido? Esse cara falou alguma coisa mais comigo? Deixa eu te mostrar, cadê você? Vem cá. É... Tô no B gigante. Eu não sei se ele vai entender o que é um B gigante, rapaziada, mas isso aqui pra mim é um B gigante, tá ligado? Vocês reconheceriam se eu dissesse que é um B gigante? Ele me reconheceu aí, ó. Caraca, gente, olha a velocidade dele. Isso é um Ultra T, doido? Cara, que jogo bom. Que jogo bom. Ah, não, rapaziada. Na moralzinha. Na moralzinha. Olha. É... Pô, rapaziada. Eu não costumo dizer isso, mas eu preciso dizer mais vezes, porque Roblox é muito bom, cara. De verdade. Agora eu quero virar um Massa Cinzenta, mano. Pô, rapaziada, eu quero, velho. Eu quero. Cadê? Deixa eu ver. Massa Cinzenta é mó onda, tio. Ó. Ah, não, cara. Olha só isso aqui, velho. Quais são meus poderes, mano? Pior, né, rapaziada? Eles tinham uma parada no peito, no peito, nas costas. Eles tinham meus poderes, mano. Que isso, doido? Eu fiz um minicarro. Ah, não, velho. Aí é paia, tá, rapaziada? Que que é isso? Hamburguer. Como é que eu tiro meu... Mano! Que? O quê? Que que é isso aqui? Mano, puxei uma arma, velho. Vai, passa tudo, passa tudo, tio. Eu consigo atirar nesse cara aqui? Eu não sei, rapaziada. Tipo assim, ah, o cara me abandonou, mano. Em cima? Não. Deixa eu falar aqui. Em baixo? Nem sei se... Acho que embaixo escreve. Em baixo assim, não é junto, não. E aí, eu tratei, mano. O dele é roxo, rapaziada. Eu tô dando bala nele, velho. Olha essa arma do tempo, tio. Como é que eu tô dando bala nele? Eu quero dar uma bala nele com essa arma, doido. Não, deixa eu ver. Não tem outra arma pra mim, não. Os inimigos vai vencer. Cara, por que que ele vira um carrinho, doido? Sobe na moto. Perfeito. Moleque muito irado, seja onde for. Como é que eu tiro minha moto? Minha carro? Aqui, ó. Como é que eu tiro meu carro, mano? Toda hora eu tô pegando esse carro, velho. Destransforma. Eu posso subir de massa cinzenta? Mano, eu ativei a parada aqui, rapaziada. Olha, eu não tô gostando muito, tá ligado? Olha, eu dou um dente pulado. Espera aí. Dá pra eu subir na moto de massa cinzenta, cara? Tá sim, velho. Mano, eu quero me destransformar, rapaziada. Minha mira ficou presa aqui. Como é que eu tiro essa mira presa, doido? Shift lock on, não. Sem shift lock, mano. Shift lock não é uma parada legal. Ó, eu não sei, rapaziada. Eu fiz alguma coisa, doido. De verdade, rapaziada. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas... Meu Deus, eu pulei. Eu posso subir de carro, cara? Não, não. Pera aí. Pera aí, tio. Calma, calma. Dá uma inspirada aí que eu vou subir de carro. Não dá pra subir de carro? Mano, a minha mira, rapaziada, eu acho que eu fiz merda aqui porque ela ficou travada, doido. Tá mexendo pra mim, doido? Eu não consigo subir na moto do cara, doido. Aí, agora eu subi. Perfeito. Tá de boa. Mano, como que eu destravo minha mira, rapaziada? Algum botão eu apertei aqui pra ele travar minha mira, tá? Não sei qual foi. Não sei se ela tá travada no chat. Ó lá, doido. Eu não sei. Ela tá travada, rapaziada. Eu não sei como é que eu faço isso aqui, não, velho. Deixa eu ver. Ó, o meu relógio já carregou. Perfeito. Cara, é nesse fim de mundo aqui que é a primeira raid, doido. Como é que eu levanto da moto? Aí, obrigado. Mano, rapaziada, eu não sei, doido. Raid, Raid Eternos. Ai, eu posso ter essas armas aqui? Sword. Você precisa de nível 400 a mais. Caraca, doido. Aí, apai. Vamos ficar por aqui mesmo, rapaziada. Pô, o Omnitrix, Ben 10 Aminiverse, tá ligado? Pô, rapaziada, eu quero muito evoluir, doido. Se eu evoluir o meu Omnitrix, cara, pior que tipo assim, rapaziada. Eu lembro muito bem que quando eu assistia, eles chegaram a mostrar o Ben 10.000, tá ligado? O Ben 10.000 tinha 1.000 aliens. Mas cadê que eles mostraram 1.000 aliens? Eu tinha que clicar em alguma coisa pra começar? Eu cliquei, doido, pra começar, não? Cadê, doido? Não fui, não. Entra nela. Como que eu entro? Como eu entro? Ah, eu fiquei esperando aqui, doido. Sei lá como é que eu entro. Eu tô nível 3 já, rapaziada. Caraca, doido. Felizão, tá? Olha aí, Sword nível 6. Cara, que da hora, velho. Dá pra pegar uma kataninha aqui da Braba, não? Só pra gente ter alguma coisa pra bater? Ó, nível 1, gente. Como é que eu pego essa katana? Aperta onde está... Onde está extra... Como assim, doido? Aqui, ó. Eu cliquei, you are, you hide. Pera, eu não tô participando ou eu tô participando? Eu não sei, rapaziada. Tô clicando, ó. Você, you are... Eu não sei inglês, mano. Ai, rapaziada. Aí, é pai, é doido. O que eu queria mesmo era pegar a minha arma que eu cumpri ali, não? Não, não quero virar bem 10 agora, não. Sério, não tem como eu virar... Aqui é meu soco? Onde é que é meu soco? Aqui, ó. Meu C é meu soco, tá? Entendi. Mas sério, iniciado. Cara, eu tô triste. Eu não consigo... Iniciei, tá? Iniciei. Bom, 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 bom. Começamos a nossa primeira raid aqui, tá? Mano, olha só essas paradas de guerra que tem aqui, rapaziada. Em 30 segundos, eu acho que vai começar a invocar um monte de bicho. E eu acho que o primeiro herói que eu vou escolher... Hum... Deixa eu ver. Cara, são tantos, né, rapaziada? É tão difícil. Mas eu queria pegar um que eu não escolhi. Diamante, talvez? Não sei. Massa cinzenta. Quatro braços. Cara, quatro braços é muito hype, né, velho? Nossa, esse que dói de tudo. Ah, o Aquático, o Ultratepo, o Fantasmático. Cara, o Fantasmático era o herói que mais dava medo, mano. Porque eu lembro que tinha uma saga dele que ele meio que se abria assim, tá ligado? Nossa, era muito feio. Eu vou de diamante. Diamante! É isso aí. Eita, poxa, lagou? Olha, mano, que isso? Toma. Minha barreira aí. Passa da barreira. Eita, poxa, pera aí. O diamante não foi uma play, não, hein, doido? Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, gente. Me dá um segundo aí. Ai, ai. Eu não consigo bater neles. Ai. Pô, velho. Eu tô tomando um pau de pin 10, mano. Toma. Com seus poderes vai combater neles. Cara, eu não tô acertando eles, velho. Por quê? Moleque mutirado, seja onde for, bem 10. Ai, pera que eu fiz as faquinhas erradas. Cara, só tem esses caras pra derrotar. Eu não consigo. Toma, toma. Ai, eu derrotei? Ai, entendi. Eles são meio memes, tá ligado? Mas não quero ser humano, não, doido. Como é que eu seguro? Como é que eu tiro o meu herói? Pô, rapaziada, o pin 10, cara, é bom. Eita, poxa, toma. Cara, mas olha os bichos, cara. Eles não conseguem bater aqui. Consegue sim, consegue sim. Ai, minha vida. Ai, me vai, velho. Ai, levei. Cara, mas eu tô tomando um pau de namoro. Nossa, olha a cara desse coisa, velho. Pera aí. Calma. Ó, doido. Eu não entendi muito bem, tá ligado? Eu tô tentando aqui ativar meus poderes, mas os poderes do diamante não são tão legais, entendeu? Tem um Vzinho pra mim aqui, não? Tem não, rapaziada. Só tem um F bater, olha, velho. Calma. Clica, clica, clica. Levei. Cara, não tem outras coisas. Cadê? Eu não tenho como eu lançar minhas paradas, porque o BNES fazia muito isso aí, velho. Olha o C. Ó lá, rapaziada. Ele fazia muito isso aí, doido. Não, não é pra colher garras, não. Volta pra cá. Ó o C. Ah, eu levei um, tá? Não, de novo, não. Como não? Não tem como, não, é? Cara, eu vou me destransformar, velho. Toma. Deixa eu levar esses caras primeiro. Eita, poxa. Nossa. Mano, eu rodei, rapaziada. Eu rodei demais. É, rapaziada. O que eu posso dizer? Eu perdi a raiva, velho. Caraca, o gigantão, doido. Não é o gigante. Nossa, literalmente. Cara, eu gosto dos heróis do BNES, por quê? Dos heróis não, dos heróis. Nossa, ele é realmente muito gigante, velho. Olha aí. Muito bem. Que roubado, rapaziada. Porque todos eles, rapaziada, realmente tem o nome do que eles são, tá ligado? Tipo, gigante, tá ligado? Deixa eu ver, ó. Deixa eu virar o XL ali, oi? E agora, doido, eu vou lá pra raid de novo, rapaziada. Como é que eu ativo a raid? Aqui, ó. Perfeito. Eu não lembro onde é que eu fui, mas eu acho que era aqui, tá? Cara, olha só o gigante, mano. Ele parece muito com o XR, doido. Na moral, era aqui que o cara foi, não era, rapaziada? Se eu não me engano, pra fazer a raid? Eu lembro que ele subiu uma cerquinha depois. Eu não lembro exatamente onde é que era, rapaziada. Mas era algum canto e eu perdi minha... Ah, mano, eu perdi a raid, rapaziada. Eu cheguei a passar por esse túnel aqui. Ah, não. Era aqui, ó. Aqui, ó. Eu lembro de ter subido isso aqui, ó. Perfeito. Tá? Nossa, da hora, hein. Da hora, da hora. Diante dos seus olhos, ele vai se transformar. Não será nem... Nossa, cheguei na hora, viu? Cheguei na horinha, hein? Caraca, cheguei muito na hora. Eu só não sei o botão de me transformar. Aí, ó. Oi? Mano, eu não posso virar, rapaziada, um herói que eu não sei mexer. E, no caso, é o diamante. Mas, caraca, eu tô com um catnap aqui, mano. Sério? Ah, o cara aqui todo doido. Ai, rapaziada, ele quer me deixar sozinho aí. É paia, tá? Ai, achei paia, viu? Achei paia demais. Mas, enfim. O que eu vou fazer aqui? Vou escolher o terói, mano. Por quê? Porque só tem herói brabo aqui, rapaziada. Tirando o diamante que eu não gostei tanto, tá, rapaziada? Esperava mais kkk. Eu vou pegar agora... Doido, massa cinzento é paia. Acho que não vai vingar, não. Na moral, não sei se o aquático... Ai, doido, eu não sei, rapaziada. Não sei, mano. O chama, doido, acho que o chama é a melhor opção que a gente tem. É, vai ter que ser o chama mesmo. Como é que eu viro? Chama? Chama? Aqui, ó. Não, o chama, rapaziada. Tem nem perigo de não ser o chama. Aqui, voo. Ah, entendi, tá? Pelo menos isso, né? Ai, ai. Vira. Tá? Não, pera. Bate de cabeça na parada. Vai, acorda, banheiro. Calma, rapaziada. É muito... Nossa, eu levei ele. Cara, realmente o chama é o melhor que tem, cara. Na moralzinha... Deixa eu fazer de novo, ó. Eu fiz um ataque aqui, ó. Olha, mano. Eu levei o cara em questão de segundo, doido. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. É o chama. Pera, não tem outros ataques, não, rapaziada. Podia ter um especial, né, velho? Ó, já era, ó. Faz filhinha aí. Vem uma de cada vez. Cara, o chama é o melhor que tem, rapaziada. É por isso que o Benaz gostava tanto dele, velho. Ele realmente é muito bom, velho. Ó lá. Vou levar só os caras de boa aqui, ó. Eles podem até me atacar, mas tipo assim... O pai tá on, tá ligado, né? Eita, poxa. Ele tá vindo um ciborgue, doido. Eu levo? Ai! Voa, voa pra caramba, tio. Que ciborgue é poderoso, tio. Não, rapaziada. Pera aí. Eu vou ficar voando. Mano, pior que eu não tenho tanto tempo assim. Deixa eu ativar minha trava de shift aqui. Porque parece que ela tá... Ela não tá on, doido. Aqui, ó. Assim eu vou poder acertar mais os caras. Ai! Me enfirrando. Rapaziada, eu não sei o que aconteceu. Do nada eu teleportei pra parar. Nossa, na última raid, rapaziada. Na última raid, mano. Tá, rapaziada. Mais uma vez aqui, tentando. Ai, doido. Pô, rapaziada. Eu não sei, doido. Eu perdi, mano. Tá ligado? Esse cara aqui, ó. Que tá comigo agora. Aparentemente, ele tem os mesmos heróis que eu, tá? Eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é o relógio dele. É o mesmo que o meu, realmente, mano. Eu vou de chama, rapaziada. Por quê? Porque o chama não é à toa, doido. E que nem eu falei pra vocês. Não é à toa que o chama é o melhor herói que o Bandei tem. Não o melhor. Mas o que ele mais gosta, tá ligado? Porque realmente é muito bom, cara. É realmente maravilhoso. Perfeito. Já era. Agora é só ir pra cima deles, mano. Toma lá. Não vai chegar nem em mim, tio. Não deu nem tempo de chegar em mim. Olha lá, rapaziada. Realmente, mano. Realmente. Deixa eu ativar a parada do shift aqui de novo. Porque ele sempre buga, rapaziada. Mas se eu tiver o shift em mãos, eu consigo mirar certinho, tá? Isso deu dano em mim, velho. Calma. Olha lá, doido. Bom demais, cara. Bom demais, Júnior. Eita, poxa. Já é a última? Eita, poxa. Ativei a parada aqui. Ai. Calma lá, tio. Calma lá. Você não vai me pegar, não, mano. Olha lá, rapaziada. Eu meio que uso outros poderes, tá ligado? Quando eu tô aqui no chão. Deixa eu só fazer minha parada aqui. Toma. Calma. Nossa, mano. Mas é muito legal jogar de chamas, rapaziada. É outra parada, doido. Tá ligado? Olha lá. Opa. Ele passou uma faca em mim ali. Caraca, ele deu um pulão, velho. Deixa ele vir, ó. Quando ele vir, doido. Aí, ó. Ela já vai pra trás um pouquinho. Só pra dar um daninho nele. Perfeito. Agora eu corro pro outro lado. Pô, rapaziada. Esse cara aí é o tamanho desse cara, doido. Eu sou apenas um chaminha. Pera, ele rodou? Acabou? Ai, barra save. Tem que dar um save, rapaziada. Senão não salva, não. Olha. E aí? O que a gente faz agora? Chama. E agora? O que a gente faz? Cara, o que a gente faz, mano? Tem que esperar, rapaziada. É mais um? Cara, que palhaça desse aqui, doido. Gostei, hein? Gostei. Consegui passar pela minha primeira raid, rapaziada. Pelo menos nesse vídeo aqui, né, velho? Da hora, doido. Da hora legal. Da hora legal. Bora outra. É, como sai? Deixa eu ver. Como sai? Eu não sei não, rapaziada, como é que sai. Tá ligado? Mas tem que esperar meu relógio acabar. Deixa eu ver. Eu sou novo. Sou novo. Mano, da hora, rapaziada. Tô feliz, mano. Eu consegui descobrir aqui. Só esperar. Fechou. Descobri aqui, mano, que o meu herói é o melhor que tem, tá ligado? Esse aqui. Eita, mano. Pior que ele vai acabar abrindo o timezinho da parada, né, doido? Aí quebrou. Quebrou a brisa do pai. Olha só, mano. Voltei aqui, rapaziada. Esse mundo aqui, ele tá todo apocalíptico, mano. Sei lá, ele tá todo estranhão, velho. Nas ideias. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma playzinha aqui, ó. Vou virar o meu Omnitrix aqui. Calma. Eu não consigo ver o que eu tenho aqui. Ah, consigo ver sim. XRL8. Só bora, mano. Bora. E aí? Eu tenho que fazer outra raid, rapaziada? Como é que é, doido? Nossa, na outra vez eu nasci bem aqui, doido. Olha como esse lugar é distante, rapaziada. Na moral, velho. Esse lugar aqui já é... Nossa, tem o gigante. Cara, literalmente, doido. É literalmente o mesmo canto que eu tava, tá? Tem até o mesmo gigante. Deixa eu ver se eu consigo voltar pra lá. Porque se eu conseguir, mano, eu vou conseguir fazer mais uma raid, tá? E aí já dá pra gente fechar o chave de ouro. Que é isso? Não sei o que que era, mas era alguma coisa. Mano, esse cara aqui, rapaziada, esse gigante aqui. Eu lembro que o Bené só conseguiu pegar ele lá pro finalzinho, doido. Assim, tipo, doido, demorou muito, tá ligado? Deixa eu ver se esse cara tá me esperando aqui. Seria bom, hein? Caraca, eu não consigo ver nada, mano. Aí é paia. Tá, rapaziada, olha só, mano. Eu resolvi começar mais uma aqui. Eita, eu tenho que escolher meu alien, né, velho? Senão não vai dar certo a minha brincadeira aqui, não. Eu acho doido. E aqui, rapaziada, ó. Mais uma vez ele bugou, mano. Deixa eu coisa aqui. Porque ele não pode bugar, doido. Eu preciso isso aqui pra vencer, tá ligado? Olha lá, ó. É só eu vir aqui, ó, andando devagarzinho. Ativo meus poderes. Pera, meus poderes. E, ó, calma. Ah, não é esse botão, não. Tá ativando o botão errado, rapaziada. Mas é só ativar meu... Esses poderes aqui, acabou, doido. Tá ligado? Ó, aqui mesmo eu já vou ativar a explosão. Deixa eu ver o que é que ela vai fazer de estrago nesses caras. Nossa, levou um, hein, mano? Foi bem, foi bem, foi bem demais. Deixa eu ver, ó. O ruim é que eu vou ter que esperar mais um desses caras aqui, né, doido? Eles tão vindo em monte agora, rapaziada. E depois vai nascer o trem bolona, tá ligado? O brabão das ideias. Ó, mas com isso aqui, doido, eu já consigo levar esses caras de boa. Ó lá, ó. É só esse cara aí que eu tenho um pouco de medo. Fando bem sincero. Ai! Ele até me deu uma facadinha, doido. Pá, é, doido. Nossa, como ele vem rápido, rapaziada. Tá, poxa. Calma lá, doido. Calma lá, tiozão. Cadê ele, mano? Ai, se ele ficar paradão aí é o hype, tá, rapaziada? Eu acho que é o hype. Eu acho que eu tô acertando ele, véi. Deixa eu andar um pouquinho, ó. Eu vou ativar isso aí também, ó. Pra dar um danão nele, tá ligado? Olha que bom, rapaziada. Que roubado. Ah, esse mesmo que eu vou fazer, doido. A partir de agora, minha raid vai ser só assim, rapaziada. Olha, eu levei ele. Levei ele bem mais fácil, doido. Nossa, mano. Esse é o hype, tá, rapaziada? Eu acho que todo mundo faz isso, tá? Deixa eu dar uma olhada nesse ecossistema aqui. Eu não posso sair, não, é? Só posso ficar nesse lugarzinho. Cara, seria bom, rapaziada, se esses caras ganhassem muita grana, doido. A ponto deles evoluir demais esse jogo. Porque, tipo assim, os aliens, mano, estão de parabéns, rapaziada. O chama é muito legal de jogar, véi. De verdade. Eu acho que é o melhor alien pra se jogar. Se bem que eu não testei os outros, né, mano? Mas a gente vai testando com o tempo. Agora, o Bai já tá nível 10. O que acontece? O cara falou o quê, rapaziada? Vocês lembram? Que no nível 17 era, se não me engano, a gente pegava novos aliens, tá? A gente literalmente evoluía pro Ben 10 Força Alienígena. Isso é muito bom, cara. Muito bom, tá ligado? Então, mano, com o tempo, se vocês curtiram esse vídeo aqui, eu vou, mano. Ai, eu quero evoluir o máximo, rapaziada. Eu quero pegar todos os aliens do Ben 10. Por quê? Porque Ben 10 é muito bom, tá ligado? E eu quero evoluir demais o meu Omnitrix. Mas é isso, rapaziada. A gente evolui o nosso... Pera aí, eu tô... Ah, não, é o... Ah, rapaziada, pera aí que eu confundi, Dori. Tipo assim, basicamente, pelo que eu tô vendo aqui, ó, a gente tem níveis de aliens diferentes. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Se eu virar o Chamas, ele vai estar nível 10? Ou não? Mano, não sei por quê, rapaziada. Mas aparentemente eu voltei aqui e tô nível 5. Eu acho que eu tenho que dar barra save, né, rapaziada? Eu sempre esqueço. Ai, tá bom, já foi. A gente tem que lembrar disso aí futuramente. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, rapaziada? Eu curti demais esse jogo. Ben 10 é muito bom. E se vocês curtirem também, eu trago mais vídeo evoluindo a gente, tipo... A gente evoluindo todos os relógios, tá ligado? E é isso, mano. Muito obrigado por chegar até aqui. Valeu, falou e fui!